É o traçante sem direção É o traçante sem direção É o traçante sem direção O tal do opaco flagra Nove horas da noite eu ouço quatro tiros na rua de trás Da família tá dentro de casa, meus irmãos de rua É tudo sagaz Nessas ruas quem fala e faz Na terra onde se perde vidas em busca de paz Os menor revoltado cresceu sem pai Furos na tua blusa da Prada Pra quem vem daqui essa porra não vale de nada Sem contatos na rua, sem respeito Talvez você não volte pra casa Bandido com vulgo de jogador Guerra de facção real, Madri vs. Barça Bebel roubando celular em Penabarra Ei gringo de maravilha, cidade não tem nada Dos menorzinho de raça, mó palão chamando atenção dos guarda-lei da selva Faz os lucro e volta pra casa Perfume de Paris, essência dela braba olhou pra mim Já quis, eu a adoro quando ela joga na cara Não gosto quando os cana olha pra minha cara Nunca passo batido, sou o reflexo da minha área Faixa de gaza, faixa de gaza Onde eu nasci é tipo a faixa de gaza Faixa de gaza, faixa de gaza, faixa de gaza Agora o menor virou cama em temia Capetinha Aquele que mete bala em polícia Aquele que vende droga todo dia Rio de Janeiro igual Paquistão Sempre deixo caído igual Paquetá Não gosta de x9 nem de alemão Segue a risca do mania pra não errar Aprendeu dividir com a tua facção Rádio esquina em B que é uma fac Nas antiga religa proibidão Se o diabo sussurra é pra disparar Meira na bola do olho Acerta o mandado da bola da vez Não pega assim da sua função no G3 Mente-me olhando no olho Fala que me ama, eu só come uma vez Mulher é igual maço, se vai não tem seis Crime na porta de casa, favela tá tipo Varza Real Madrid versus baça, caveira aumenta, nós vai Averte a camisa, defende sua taça Burba do trem de subasa Foto com emoji na cara, boca rolando na praça Viciado tem gol praga, troca despino na blusa da Prada FFF é porra